Música Ok galera que curte os vídeos do Rei das Serpentes Galera Eu acabei de receber aqui pela manhã A placa de prata Ô Juninho Foca aqui no nome aí pra galera ter o conhecimento Olha galera Essa é a placa de prata Que o Youtube nos encaminhou Confirmando aí a gente ter ultrapassado Ter atingido aí a marca dos 100 mil inscritos Ok Essa é a placa galera Eu agradeço aos meus fãs Aqueles que chegaram aí Se inscreveram Deixaram aí sua marquinha no canal Fazendo com que essa conquista fosse Alcançada Então só tenho a agradecer a todos os fãs Tá aqui a placa de prata Do canal Rei das Serpentes Acredito que logo logo a gente vai Receber aí também A de um milhão Porque Nesses Nesses três Últimos três meses A gente teve aí É Uma marca de Quase 400 mil Quase 400 mil inscritos Isso é uma marca bem Bem alta Pra um Pra um cara que começou Há pouco tempo agora Mostrando aí Os seus conhecimentos com serpentes E também fazendo humor aí Com o garotinho Guilherme Onde a galera Aceita bem nossos vídeos É E acabam se inscrevendo E dando aí Crescimento ao canal Rei das Serpentes Então só tenho a agradecer aí A todos os fãs Essa galera que vem me acompanhando Os seguidores Que tá aí no dia a dia Essa Garotada que vem aí Sempre interagindo Nos vídeos do Rei das Serpentes Passando um carinho maravilhoso É Aceitando aí Nossos conteúdos Onde A gente posta vídeo aí Em duas Três semanas A gente consegue chegar aí A 100 200 300 mil visualizações Temos vídeos aí Até com 2 milhões De visualizações Marco Que eu nunca Pensei em alcançar Isso é de grande importância Isso me fortalece Isso me deixa Mais confiante Que os nossos conteúdos São bem aceitos É Por essa garotada aí Que vem nos seguindo Ok Então galera Tá aqui A placa de prata Do Rei das Serpentes Vamos Fazer mais vídeos aí É Vamos também Passar um carinho bacana Aí para os nossos fãs Aqueles que Gostariam de ter o contato Com a placa de prata Para retirar foto Levar aí para o Facebook Para Twitter Instagram Isso é de grande importância Galera Então A placa já se encontra aqui Na fazenda do Rei das Serpentes Aquele fã que quiser O fã que estiver passando Na região do Nordeste Aqui E quiser E Tiver um sonho De tirar foto Com a placa de prata Onde eu venho recebendo Várias ligações Muitas pessoas Que estão interagindo Lá no Facebook Comentando que Gostaria de ter o contato Com a placa Gostaria de ver Pegar Tocar nessa placa Porque É uma placa Tão cobiçada É uma placa Que Poucos Poucos Eu acredito que No estado de Pernambuco Poucas pessoas Conseguiram Conseguiram Essa conquista Receber A placa de prata Do Youtube Então galera Aqueles que estiver aí Próximo à cidade De Serra Talhada E aqueles que Moram em outros estados Ao passar Aqui no interior De Pernambuco Próximo à Serra Talhada Faça um contato Para você ter o contato Com a placa de prata E também com o Rei das Serpentes Onde a gente vem tirando Bastante fotos Acredito que a gente Já ultrapassamos As duas mil fotos Com os fãs Aqui na nossa região Com a placa de prata Então fica aí Fica aí a dica Você Que estiver aí Inscrito no canal Rei das Serpentes E gostaria de fazer Esse registro Pode nos procurar Que quem mais vai te atender É o Haroldo Barra O Rei das Serpentes Ok galera Então é isso aí Você que está chegando Agora no canal Se inscreve aí no canal Isso é muito importante Você se inscrever Porque Só assim Que a gente vai conseguir Crescer Aí nas redes sociais E mostrar E mostrando O nosso potencial Ok Então se inscreve aí Dá seus likes Deixa seu comentário Deixa sua marca Aí no canal Rei das Serpentes Isso é muito importante Ok Olá galera Que curte aí Os vídeos do Rei das Serpentes Galera Eu sou o Haroldo Barra E apresento aí No Youtube O canal Rei das Serpentes E sempre tenho atendido Aí os pedidos De alguns fãs Que gostam De estar interagindo Aí com o Rei das Serpentes Gostaria De ter seu nome citado Aqui Em um dos vídeos Do Rei Então galera Eu recebi um convite Aí do Celso Portioli Pra participar aí Do Sabadão Nesse dia 26 Do 11 26 agora De novembro E a gente fez uma matéria Bem bacana lá Eu gostaria Que aqueles fãs De vários estados Aqui nos estados Brasileiros Faz um vídeo Aí na sua casa Seja na lanchonete No restaurante Onde você estiver assistindo O Sabadão Com o Celso Portiola Apresentando aí O Rei das Serpentes Pela primeira vez Na televisão Ok Faz um vídeo Fala seu nome O nome da cidade O local que você está Assistindo o vídeo E você vai me enviar Aqui Nesse número Que eu vou Eu vou deixar Abaixo aqui Do vídeo Mostrando aí O número Que você vai enviar Pra esse WhatsApp É um dos WhatsApp Do Rei das Serpentes Esse é o número Do WhatsApp Do Rei das Serpentes E quando eu receber Seu vídeo Eu vou fazer um vídeo Respondendo ao seu vídeo E vou mostrar Eu vou escolher aí Vários fãs Eu acredito que Se não Se não ficar muito grande Pra mim Pôr em um vídeo só Eu vou fazer dois vídeos Dois ou três vídeos Mostrando aí A participação aí De vinte a trinta fãs Do Rei das Serpentes Que É Vai estar aí assistindo O Rei Pela primeira vez Na Na televisão Ok Então fica assim Todos os fãs Que quiser aparecer aí No canal Rei das Serpentes Faz o vídeo Envia aí no WhatsApp Do Rei E com certeza Eu vou Eu vou Responder o vídeo Aqui E vou postar você aí No canal Rei das Serpentes Acredito que vai ser Uns vídeos De bons conteúdos E a galera Vai curtir isso aí Com certeza Ok Então sinta Desde já Sinta-se abraçado aí Por Arudo Barre O Rei das Serpentes Aí no Youtube Ok galera Tá valendo aí O Otmanagem Bom Tchau 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 Tchau